Oi pessoal, a paz de Deus a todos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, vamos aqui, tá? Pra esse aulão, Aprendendo a Pintar Papoula, hoje, se não me engano, é 7, né? Hoje é 7 do mês 5, tá? Vamos pra esse aulão aqui do Papoula, eu tive interferência aqui, vamos iniciar, tá bom? Pedindo força a Deus aqui pra continuar com as nossas aulinhas, né? Até a data que Deus preparar pra mim fazer a cirurgia, né? Que eu quero fazer agora em junho, tá? Tentei fazer agora no mês 5, ainda não consegui, tá? Mas aos poucos Deus tá preparando e tudo é no tempo dele. Oi Gilda, tô bem, graças a Deus. Gente, essa papoula, tá? Esse risco já está no grupo dos riscos, tá bom? Que eu ia fazer uma rifinha, mas aí eu acabei mudando de ideia e eu criei um grupo para quem quer os gráficos e os links também de aula do grupo, tudo mais. Então eu posto o primeiro lá, inclusive eu já mandei esse risco lá no grupo, tá bom? Ah, professor, eu queria entrar no grupo. Gente, pra entrar no meu grupo, tá? Você fazendo uma doação de 5 reais em prol da minha cirurgia, você já vai, aí você manda lá no zap, tá? Fala lá no zap e eu adiciono você no grupo. Tem de chamar no zap, tá bom? Eu vou deixar aqui o zap. Ó, tem de chamar no zap. Ó, professor, eu quero entrar no grupo, ó. Eu vou deixar aqui, deixa eu botar mais pra cá. Nossa papoula. E esse aqui é o zap, ó. Tá vendo? 8, 2, que é de Alagoas, 9, 8, 1, 60, 48, 94. Vamos lá para a nossa belezura de aula. Gente, o grupo é de risco, tá? Ah, professor, eu preciso estar mandando direto esse valor? Não, gente, é uma única doação, tá? No valor de 5 reais ou qualquer valor acima de 5 reais que você se sentir. Você vai fazer parte do grupo, tá bom? E também vou lançar essa semana uma apostilinha linda com os riscos maravilhosos. Vamos lá, gente. Esse tecido aqui é o Oxford. Eu vou pintar no Oxford. Eu vou pegar o berinjela pra fazer uma sombra. Que eu quero uma sombra um pouco escura, ó. E eu venho com o pituá. Pselzinho pituá. Lembrando que hoje é dia 7, né, gente? Hoje é 7, né? Do mês 5. Ó, venho aqui só fazendo esse leve essumado com o berinjela. Todo dia, tá, pessoal? Eu tô mandando risco lá no grupo. Então, se você quer entrar, vamos fazer parte, gente, do grupo. Também vai tá me ajudando, né? Já mandei esse risco lá no grupo, tá? No grupo dos riscos. Ô, dona Verônica, tem de chamar no zap, tá? Aí eu já adiciono a senhora no grupo dos riscos, tá certo? Ó, e agora, gente, vamos para as folhinhas. Uma combinação muito boa de folha, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. É pistache, verde pistache e verde oliva. Verde pistache e verde oliva. Olha como combina. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos preencher, ó. Tá vendo com o oxford? Eu não tô usando diluente. E ó como ele preenche bem, tá vendo? Não tem dificuldade de pintar no oxford, gente. É a mesma coisa, ó. Preencho ele aqui. Gente, obrigado a todos que estão compartilhando também. Amém, gente. Deus abençoe vocês também. Obrigado a todos aí que estão me ajudando. Né, gente? Também vamos orar pelo pessoal lá do Rio Grande, né, gente? Do Sul. Que tá precisando das nossas orações, da nossa ajuda aí. Quem puder, quem se sentir. Tá? Porque não tá fácil. Eu tenho muitos seguidores lá do Sul. Tá? E peço que Deus proteja eles, ampare, acalente. Né? Porque só sabe eles o que estão passando, né? O que estão vivendo dias difíceis. Né? Ó, preenche com verde pistache. Agora, gente, o que é que vai acontecer? E preste bastante atenção que isso é muito importante pra você que quer aprender a pintar. Se você usou uma base, a base é o que preenche a fibra do pano. Eu preciso de um tom mais sorte. Eu tô usando aqui um pincel número 14. Vou pegar aqui a ponta no meu verde oliva, ó. E venho, ó. Puxei aqui. Eu vou jogar para cima, ó. Com a cara do pincel. Eu vou varrendo, ó. Para cima. Fazendo esse degradê de cores, ó. Joguei para cima. Então, aqui foi apenas uma base. Tá bom? Toco a ponta do pincel. Ó. De cima para baixo. Faço o bico. E aí eu venho seguindo a folha. E jogando o excesso para baixo. Gente, quem for fazer parte do grupo, tá bom? Do grupo de risco. Já, já eu explico. Vamos terminar as folhinhas aqui. Explico novamente. Para não ficar cansativo. Ó. Linha do meio. E eu vou puxar para cima. Ó. Volto de cima para baixo. Tinta na ponta, gente. Na ponta do pincel. Eu faço o zigue-zague da folha. E jogo para baixo. Olha aí. Tá bom? O que é que eu já vou fazer aqui? Eu já vou pegar o meu pincel. Já vou dar uma puxada com verde oliva. Em alguns arabescos. Tinta na ponta. Eu venho, ó. Envergo e jogo. Essa jogadinha faz toda a diferença, ó. Vou pegar aqui, ó. Enverguei. Joguei para baixo. Ó. Toquei. Enverguei para baixo. Tá? Puxadinha, ó. Joga lá embaixo. Enverguei para baixo. Envergou. Jogou lá embaixo. Envergou. Joguei lá embaixo. Olha que linda. Já está ficando aí a nossa papola, né? Agora a gente vai para quê? Para as luzes. Vamos dar uma luz. Uma vida aí. Já na folha e no nosso arabesco. Eu vou pegar o branquinho. Eu estou pintando, gente. Esse tecido é o Oxford, tá? Que vocês aí têm medo de pintar nele. Mas ele é legal de pintar. Tá? Ó. Branquinho. E eu venho agora onde, ó? Linha do meio. E puxo ao contrário do verde oliva, ó. Ó. Toquei. Linha do meio. Eu puxo ao contrário do verde oliva. Pego aqui. Esse beiral que ficou sem tinta. Eu faço o zigue-zague. E também, vírgula, para dentro. Vou varrendo para dentro. No momento, gente. Eu não estou dando o curso, né? Eu estou finalizando uns que estão em andamento. Porque eu vou voltar à Brasília, né, gente? Como vocês sabem. Estou na luta aí arrecadando. Né? Estamos já conseguindo o valor. Né? Com fé em Deus. Vamos conseguir até junho. Para mim, voltar a operar, gente. Dos pés. Mais uma vez. Passar por todo aquele processo. Corrigir. Finalizar a correção. Né? Colocar aquele fio de kit. Condutor da virrage. Tá? Em nome de Jesus, aí dá tudo certo. Por isso que eu criei o grupo. E agora que eu terminei a folhinha, eu vou explicar. Quem fizer, né? Hoje é 7 do 5. Esse aqui é o Zap. Também é Pix, tá, gente? É Zap. E também é o meu Pix. É o número do meu celular. Vai aparecer o meu nome, Jairo. Quem quiser entrar no meu grupo de risco. Riscos. Né? Onde eu mando riscos. Link de aula. Tá? Do YouTube. Dessas aulinhas que eu gravo. Eu mando todos esses links. Eu mando lá. Quem quiser. Ah, professor. Eu quero entrar nesse grupo. Pra tá recebendo esses gráficos. Né? Então, você vai fazer uma doação de 5 reais. Tá? Ou qualquer valor que você se sentir aí. E chama no Zap. E diz. Professor, me coloca no grupo. E eu vou adicionar. Como é esse grupo, gente? Deixa eu explicar rapidinho, tá? Esse grupo é um grupo fechado. Lá só quem manda mensagem. Sou eu. Pra não encher o celular das pessoas. Eu só vou estar mandando o risco. Todo dia eu vou mandar um gráfico diferente para vocês. Vou dar algumas dicas também de como pintar. Alguns jogos de cores. Tá? É um grupo bem legal. Pra uma forma também de estar retribuindo. Ao que vocês estão me ajudando. Para a minha cirurgia. Tá bom? Então, tá aqui o Zap. É só chamar nesse Zap. E dizer. Eu quero entrar no grupo. Espero que muitas pessoas entrem. Tá? Vamos lá. Então, eu vou pegar aqui mais um pouquinho do branquinho. Ponta do pincel. E vou dar uma vida aqui, ó. Puxei para baixo. Gente, essas vírgulas é muito importante, ó. Olha a vida que ela dá, né? Venho aqui, ó. Uma. E duas. E três. Tá? Agora, vamos para a nossa papoula. E eu vou ensinar para vocês como é fácil pintar a papoula. Vou pegar aqui os meus pincéis. Deixa eu pegar aqui. Pituar. Vou preencher com o pituar mesmo. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês, gente? Vou estar postando aula aqui diariamente. Lá no meu canal, Pintando com Alegria. Tá? Vamos aí. Estamos na reta final. Com fé em Deus. Eu irei conseguir esse tratamento. Então, vou fazer essa maratona de aula aí para vocês. Tá? E vocês sabem que tem aula aqui há muito tempo, né, gente? E vai ter em nome de Jesus. Sempre. Ó. Vou pegar aqui vermelho tomate. Vermelho tomate. E vou preencher. Ó, o oxford preenche normal, ó. Tá vendo? Eu não tenho dificuldade com oxford. Tô bem, gente. Graças a Deus. Tô bem, né? Tô na luta. Tô bem. A gente, às vezes, desanima. Mas tem que ter fé em Deus. Né? Se pegar com Deus. E saber que é tudo no tempo dele. Não é no nosso tempo, no nosso querer. Seja feita a vontade dele. Olha aí. Fiz aí essa parte de cima. E o que é que eu vou fazer, gente? Vou fazer a sombra. Coloquei o vermelho tomate. Agora eu vou pegar o vinho. A cor vinho. Para a sombra. A sombra do vermelho é o vinho. Ó. Olha lá. Contorna aqui o pezinho, a parte de baixo. A parte de baixo, ó. Tá? A parte de baixo. E vamos jogar o excesso para cima, ó. Joga lá para cima. Ó. O excesso do vinho. Olha aí. Olha aí. Gente, eu vou estar agora também. Quando eu terminar aqui a aula, eu estou ao vivo, tá? Lá são 19h30. Quando eu terminar aqui, eu vou dar um plantãozinho para responder vocês lá, tá bom? O pessoal que vai entrar no grupo de gráficos, onde vai estar recebendo os gráficos. Eu vou estar lá dando atenção pessoalmente a vocês, tá bom? Olha lá. Fiz aí o quê, gente? Presta atenção. Você que quer aprender, essa página, o meu canal, é para que você aprenda mesmo. E eu estou com umas novidades também. O pessoal aí que pediu como é que pinta com a acripuf. Ó. Acripuf. Eu vou ensinar para você também como pintar com a acripuf. Amanhã. Amanhã é quarta, né? Amanhã eu vou ensinar você. A pintar com tinta acripuf. Essa tinta, gente, é a que deixa alto. Expansiva. Né? Vocês vão amar. Uma aulinha que não pode perder. Vamos lá. Mas vamos continuar aqui. Eu vou pegar o vermelho vivo. Ou vermelho fluorescente. E agora, ó. Eu fiz a base com o vermelho. A base é a que você preenche a fibra do tecido. Quando você preenche com a cor, você precisa de uma sombra. E de uma luz. Três cores. A Mônica está perguntando. Como eu faço para entrar no grupo de gráficos? Só chamar aqui, ó. Nesse zap, tá? Chama aí. Adiciona aí no zap. E eu já vou. Né? Você vai fazer uma doação de cinco reais. Ou pode ser qualquer valor acima de cinco reais que você se sentir. E eu já coloco no grupo do gráfico. Onde todo dia você vai receber um gráfico. Grátis. Dicas. Link de aula também. E é uma única doação, tá, gente? Não é. Ah, eu vou ter de estar doando direto, direto. Não, gente. Tá bom? Que essa é a última vez que eu opero em nome de Jesus. Ó, gente. E aí eu venho de cima para baixo com essa luz. E fica bem vermelhona, ó. De cima para baixo. E vou varrer. Ó, de cima. Para baixo. E vou varrer. Contorno. De cima para baixo. E vou varrer. Olha que lindo vai ficando, ó. De cima. Para baixo. Jogo para. Dentro. Olha aí. Prenderam? E agora vamos. Né? Vamos deixar o miolinho para depois. Depois eu ensino que vocês pintem esse miolo de uma forma bem fácil. Vamos continuar com o quê? Preenchimento. O preenchimento é o quê, gente? E aí, vocês lembram? Preenchimento é o quê? A base, né? A base. A cor que você preenche é a cor base. A gente preencheu com o quê? Vermelho, tomate. Ou vermelho, escarlate. Ó, é a base. A gente vai tirar essa tinta branca do tecido, né? Vai preencher. Ó, pego aqui e não ligo para nada, ó. Você vem só preencher esse branco. Isso aí é a cor base. É? A gente vai trabalhar em cima dela luz e sombra. Fazendo o tal famoso degradê, que é o que dá vida à nossa belezura de pintura. Ó. Preencho. Olha lá. Ó. Vou preencher. Preenchi. E agora? E agora? Falta o quê? Ah, professor. E agora? Meu Deus do céu. Me ajuda, seu Jesus. O que é que eu vou fazer, professor? Agora, gente. A sombra. Qual a sombra do vermelho? Qual é a sombra do vermelho? Gente, Maria, os gráficos são gratuitos, tá? Todo dia eu vou enviar nesse grupo gráfico grátis, tá bom? Você vai fazer uma única doação, né? O pessoal que já tá aí, já vem aí me ajudando, doando pra minha cirurgia que eu vou fazer. Já era pra mim ter feito, porque eu mal aguento as dores dos pés, né? Hoje mesmo eu quase não andei, né? De tanta dor. Então, você vai fazer uma única doação e eu vou adicionar você em um grupo fechado, onde só eu consigo falar e mandar riscos para vocês, gráficos para você, tá bom? Aí tem que chamar nesse zap, ó. Senão eu não consigo adicionar, tá bom? Chama nesse zap, que aí eu mando o link pra você, tá bom? Ele também é a chave do Pix, certo? Certo? Entendeu? Não é cada risco, gente, que é esse valor. Lá eu vou mandar todo dia. Já hoje eu mandei esse. Amanhã eu vou mandar outro, tá bom? Todo risco novo que eu vou criando, eu vou mandando lá. A Kêmia perguntou, professor, qual o seu problema nos pés? Kêmia, eu nasci com pé torto congênito, que é aquele espécie que é tipo conchinha. Aí eu já fiz o tratamento com gesso, usei 18 gesso em Brasília. Fiz duas cirurgias que se chama tenetomia e agora eu vou passar, já corrigi 60%, né? Já tô bem melhor, mas ainda sinto muitas dores. Aí eu preciso voltar à Brasília, que eu sou de Alagoas, pra finalizar a correção. Porque ele regrediu um pouco, o pé voltou bastante, né? Então eu volto lá à Brasília, em nome de Jesus, me operar novamente. Gente, já era pra me ter ido esse mês, mas ainda não consegui a quantia. Daqui pra o mês que vem, com fé em Deus, eu vou conseguir. A gente tem que ter fé, né? Tudo é no tempo dele, se não for, a gente continua na nossa luta. Ó, vamos lá agora aqui, volta aqui. Embaixo, gente, das linhas, tá vendo aqui que tem um risco, ó? Embaixo dessas linhas é a sombra. Professor, mas como que eu vou saber? Eu tô iniciando agora na pintura. Como que eu vou saber que embaixo dessas linhas é a sombra? Gente, já tá dizendo. Embaixo, né? A sombra indica que tá baixo, que tá fundo. Que é pra separar o que tá por baixo do que tá por cima. Quando eu coloquei essa sombra aqui, ficou o quê? Essa parte ficou baixa, ficou funda. Então eu vim aqui agora com o vinho, ó, embaixo das linhas e coloquei o vinho. E aí vocês me dizem, né, ó, joguei aqui, tiro o excesso. Se ficou pouco, você retoca. Se você quer uma sombra mais profunda, ó. Tá, vou jogar aqui um pouquinho do excesso pra cima. Tá, ó. E aí vocês me falam. Ficou o quê? Ficou baixo. Ficou profundo. Isso, muito bem. Ela causa profundidade. Deu profundidade. Essa parte ficou mais alta do que a de baixo. Entenderam? Aí aqui ficou o quê? O pé das pétalas. Né? Aqui a ponta. Então na ponta da pétalazinha, o que é que a gente vai usar? A luz. Agora a gente vai iluminar. Eu vou pegar aqui o quê? Vermelho vivo. Ou vermelho fluorescente. Ou pode ser até um rosa chá. Ó. Tinta na ponta do meu pincel. Eu venho, ó. Jogando agora para dentro. Que bom, gente. O pessoal tá interessado em entrar no meu grupo. Só uma doação, tá, gente? Vocês vão, além de tá me ajudando, né? Eu vou tá lá também ajudando vocês. Apesar que vocês já me ajudam tanto. Eu incomodo tanto vocês. Só a mão de Deus mesmo. Pra abençoar vocês sempre, tá? É. O que eu posso fazer é tá retribuindo com as minhas humildes aulas. Com todo carinho. Por isso que eu ensino. Eu amo ensinar, gente. E vocês merecem eu depositar todo meu amor, todo meu carinho aqui nas minhas aulas. Ensinar mesmo. Eu gosto de ensinar, de passar que vocês aprendam mesmo. Gosto. Quero ver vocês aprenderem. Em nome de Jesus. Ó. Viram lá a ponta? Na ponta. Ó. Esse aqui é um Oxford, tá, gente? Tá fixo na tábua. Ó. Tinta na ponta. Eu vou jogar para dentro, ó. Sempre você dá essa varridinha para dentro. Obrigado, Cida. Deus te abençoe. Ora a Deus por mim, tá? Ó. Por mim, pela minha família. Ó. Olha lá. Venho. Venho. Joguei. Ó. Pegar aqui. Vou até ali mais um pouquinho, ó. Esse excesso de dentro. O excesso que ficou dentro. Você vai limpar. Passar a vassoura. Varrer. E olha que belezura que tá ficando. Né? Tintinha na ponta. Eu volto aqui. E jogo para baixo. Ó. Joguei para baixo. Peguei aqui. Jogo para baixo. Não tem erro essas papolas, ó. Agora eu vou dar uma contornada aqui no copo. Para separar a luz da sombra. Ó. Olha que lindo. Tá ficando essa belezura. E aí, gente? Estão gostando da aulinha? Pessoal, quem quiser entrar no grupo. Chama aqui no zap, tá? Vocês vão gostar. Lá eu tô botando. Já hoje eu postei esse risco. Vou postar vários amanhã. Todo dia eu tô postando um, dois. Risquinhos fáceis. Tá? Vou postar uns de seixas, de frutas. Eu tô com uns projetos legais de fruta pra pintar aqui com vocês. Tá? Que vocês aprendam em nome do Senhor Jesus. Vou pegar agora, gente. Uma cor escura. Um cerâmica. Pra um miolo. Um sépia. Oi, Adriana. Um abraço, filha. Como é que você tá? Tá bem? Ó. Um pouquinho do sépia. Aqui é a cerâmica, ó. Com cuidado você vem preencher aqui, ó. Só preencher. Esse miolo. Preenche, dando aquela batidinha. Preenche, você dá uma batidinha. Ficou escuro, né? Vamos clarear. Vamos clarear. Silene. Ó, é uma pergunta muito boa. Eu pintei nesse tecido e ele chupou muita tinta. Ele sugou muita tinta. Realmente o oxford, ele puxa muito a tinta. Se focou escura, principalmente. O que eu indico. Ó. E existe aí, pra você que quer economizar mais um pouco de tinta, Adriana. Pera aí. Calma. Deixa eu pegar aqui, que já sumiu. As minhas coisas... É igual coisa de costureira. Sempre são. Ó. Esse eu comprei hoje. Que eu tava sem. Aqui é cinco reais. Cinco e noventa. Diluente. Você pode, antes de você pintar, por exemplo. Você vai pintar essa folha. Você aplica um pouquinho dele. Você pode até tocar ele com uma gotinha de água. Diluente. Para tinta de tecido. Ele vai ajudar você a espalhar a tinta. Tá bom? Se ele apagar muito, você volta com uma mão e foca na luz. Se for muito escuro, foca no branco. Tá? Aplica bastante branco numa luz. Dá uma luz reforçada. Porque é dele mesmo. Não tem como a gente correr. Tá bom? Ó. E aí eu vou pegar agora um pouco do amarelo canário. Eu comprei hoje. Ó. Tintinha na pontinha. Eu venho. Com delicadeza. Dar uma batidinha aqui pra clarear. Para. Clarear aí. A nossa. Apola. Gente. Olha aí a nossa papola de hoje. A nossa aulinha de hoje. E aí? Vocês gostaram? Quem gostou? Gostaram? Gente. Que Deus continue abençoando vocês. Tá? Não esqueça de orar pelos nossos irmãos. Lá do Rio Grande do Sul. Né? Que somos todos irmãos. Né? Vamos orar por eles. Entregar na mão de Deus. Tá bom? Pelos animaizinhos também, gente. Tantos animais lá. Afogados. Hoje eu vi um em cima do muro. Aquilo é de cortar coração. Vocês sabem como eu sou. É. A pegada animal. Né? A causa animal. E aquilo me corta muito o coração. Fico muito doente. Se eu pudesse, eu estaria lá. Resgatando. Fazendo alguma coisa. Né? Mas a gente entrega nas mãos de Deus. Né? Tudo ele pode fazer. Tá bom? O que a gente pode... O que eu posso fazer no momento. Já mandei minha doação também. E orar. Né? Que Deus abençoe, gente. A cor que eu sombriei foi vinho. Tá bom? Isso. Tá? Deus abençoe a todos. Tenham a noite abençoada. Tchau.